E chama o Toque de Crack, tudo tranquilo? Eu sou o Vitor e sejam muito bem-vindos ao meu canal. O Flamengo acabou de conquistar a Libertadores da América, o título que tá dando o que falar. Mas saiu uma notícia no mesmo dia do título, deveras curiosas. O lateral Guga do Atlético Mineiro comemora o título do Flamengo e é afastado da concentração. Quer saber essa história aí? Primeiro a intro, depois eu te conto. O lateral Guga causou polêmica entre os torcedores do Atlético Mineiro. O jogador de 21 anos publicou em seu Instagram um vídeo comemorando o título do Flamengo na Copa Libertadores, conquistado neste sábado após a vitória diante do River Plate. Porém, o atleta apagou a postagem. Poucos minutos depois, a assessoria de comunicação do Galo informou que o jogador foi desligado da concentração do time que enfrenta o Atlético Paranaense neste domingo pela 34ª rodada do Campeonato Brasileiro. Além disso, a assessoria ainda revelou que a diretoria de futebol se manifestará sobre o episódio nesta segunda-feira. Como eu falei pra vocês, Guga apagou o vídeo. Mas a internet é uma dádiva da sociedade, não é mesmo? O que você posta na internet, fica na internet. Você pode até apagar, mas em algum lugar ela vai estar. E eu tenho o vídeo aqui pra mostrar pra vocês. As imagens foram publicadas pelo lateral instante após o apito final no Monumental de Lima, no Peru. No vídeo, Guga aparece no quarto da concentração do Atlético Mineiro assistindo a comemoração do rubro negro. A atitude desagradou os atleticanos que criticaram o atleta nas redes sociais. Diversos torcedores se manifestaram pedindo por uma atitude da diretoria e até pela saída do lateral direito, que é natural do Rio de Janeiro, mas nunca passou pelo Flamengo. Que loucura uma notícia dessa, né rapaziada? O que mais tem no futebol é jogadores que jogam num time e torcem pra outro. E eu não vejo nada de errado comemorar o título do Clube do Coração. Porém, você jogando num time com um Atlético Mineiro, que tem uma grande rivalidade com o Flamengo, acabar postando um vídeo desse na rede social é realmente pedir pra se, né, complete a frase. E esse vídeo vai ficando por aqui. Se você curtiu, clica em gostei aqui embaixo, se inscreve no canal, compartilha nos seus grupos de WhatsApp que ajudam muito na divulgação. Toque de Crack vai ficando por aqui. Um forte abraço e eu fui!